O Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional contempla com muita ênfase a questão da mulher em conflito com a lei, a mulher encarcerada. Até o final do ano de 2012, o Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional, aparelhará todas as unidades federativas no que toca a questão da mulher encarcerada, a saúde da mulher encarcerada, notadamente no que diz respeito ao tratamento da mulher grávida encarcerada. Portanto, todas as unidades federativas do Brasil estarão aparelhadas, adequadamente aparelhadas, com recursos este ano da ordem de 2.800.000, no sentido de bem recolher a gestante encarcerada.